A gente viu ontem a presidente lançar um plano ousado, um plano que prevê investimentos de mais de 100 bilhões e a grande parte desses investimentos nos primeiros cinco anos. É o Brasil mostrando que existe um caminho diferente para a gente responder à crise financeira, que é justamente o caminho da afirmação do trabalho, afirmando que é possível a gente amenizar os efeitos da crise financeira internacional investindo no trabalhador e nas oportunidades que vão ser criadas. A gente não vai ser mais um país do rentismo, a gente vai ser o país que acredita na produção. E essa frente de trabalho que vão ser abertas nas ferrovias e nas rodovias, sem dúvida nenhuma, vão ser frentes de trabalho que vão criar milhares de novos empregos. É importante a gente verificar que existe um processo de mudança dos cursos de qualificação do governo federal. O Pronatec, como eu falei anteriormente, ele vem para ser um grande salto de qualidade na qualificação profissional. Aquela qualificação inicial, que era uma espécie de porta de entrada para o mercado de trabalho, principalmente para os jovens, que era oferecida através do Plano Nacional de Qualificação, ela também é importante. Mas o Pronatec, ele vem para fazer justamente uma qualificação voltada para os vetores do desenvolvimento nacional e também possibilitando, quando a gente utiliza uma rede de escolas técnicas federais, escolas técnicas estaduais e o próprio Sistema S, de oferecer uma qualificação profissional de qualidade e voltada para os vetores do desenvolvimento nacional. E, é claro, existem estudos que apontam quais são os vetores econômicos das diversas regiões brasileiras, e que vão permitir ao Ministério do Trabalho e também ao Ministério da Educação direcionar essa qualificação de acordo com as vocações econômicas de cada região brasileira. A gente conseguiu identificar vários focos onde incidiam trabalhos análogos à escravidão e, sem dúvida nenhuma, o resgate desses trabalhadores é fundamental à política pública do seguro-desemprego, que, quando identificado, quando resgatados esses trabalhadores em condições análogas à escravidão, logo eles recebem esse benefício oferecido pelo Ministério, pelo Governo Federal, pelo Ministério do Trabalho. Isso melhorou muito, a partir das campanhas que o governo vem fazendo, chamando o trabalhador para retirar o abono salarial, que é esse salário que o governo dá aos trabalhadores, que ganham até dois salários mínimos. E esse processo, nesse ano, nós já tivemos 92% dos saques do seguro já feitos pelo trabalhador, que tem direito a esse saque. Então, a gente está com uma campanha, chamando o trabalhador para receber novamente o abono. Mais uma campanha, né? Mais uma, todo ano. A campanha é anual, para não deixar o trabalhador esquecer que ele tem direito a esse salário do abono salarial no final do ano. Então, essa é uma despesa alta para o governo, mas, sem dúvida nenhuma, é um benefício para aqueles que mais precisam de estar recebendo esse salário a mais que o governo oferece através dessa política importante, que é o abono salarial. Legenda Adriana Zanotto